A nossa questão do Tom Lumpir é nacional do ex-lense, né? Com o que, toda a lega cita na fase, estamos com tudo tratando com o objetivo do grupo. Quais a atenção destacar as atuações dos quadradinhos do Figuemora dentro de cada um, nesse empreendedor de referência? Conhece a ver o com mais três grandes arquipetas do grupo. Dizemos o Fernando Machado Costa, o Fernando Costa tem de nove anos de idade, Os namorados do Pedro Correia, conhecido como Samuel, um rei de humanos, o que eles têm em comum, são dois grandes desafios da aberta dos lojas. O último jogo contra o Górdia, notaria de estatal, recebeu a primeira autoridade da equipe titular. O rei do testador, o Gabriel de Guadier, foi no bloco da partida, um dos responsáveis pela vitória da estreia da segunda fase. Ele teve toda a prestatagem, a operadora escolhida, e ele teve todas as três pessoas no bloco da partida, e ele teve toda a prestatagem, e ele teve toda a prestatagem, ele teve todo o mercado, tem que ver, e eu vou ficar na presa, 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 eu vou ficar na presa. Eu não vou ficar na presa. O senhor não me aposso que o Górdia do Carreia, foi no bloco do que o senhor e o senhor, o Paulo Ficte Gostra, foi decisivo em muitas partidas. Só deixou de investir a comissão no Tricolor na estreia da segunda fase, porque estava suspenso. Acho que é isso, temos uma entrada, que é, tem também qual oportunidade, que é, tem ajudado a equipe no momento da qualidade, é mesmo, acho que o campeonato, que foi realizado, é satisfatório, que é quando tem a mesma, a mesma pegada, né, as mesmas situações. Mas, nas pelas atuações, os colegas do Tricolor não são em vão, por dentro, dentro de campo, do fruto do trabalho que é desenvolvido diariamente pelo procurador do Valejo do Senhor, será? A gente tem, chegando sempre, alguns dos clientes, uma hora antes, a gente puder executar os trabalhos bem feitos. Eu faço a minha parte, que é o trabalho técnico, físico, e aí, a parte deles, com essas forças da gente, a gente fica muito feliz com o trabalho dando resultado. A mulher do Fernando Costa, não importa, independentemente da escolha, o técnico Batista, também se requisitou. Há umas barreiras sem peça, dúvida para enfrentar os partidos no final de semana, já está falada. Eu tenho que reconhecer o Fernando, em 18 horas, só nos temos, mas, então, é um semestre com a rejeição do domingo, prova de qualidade, assim, ele estava pronto, como não, com as suas otimizações dele. Nós tínhamos um módulo de uma hora jogando, minha confiança, o João Póquio, que vem jogando, né, tudo de acordo. Para nós não podíamos esquecer, em casa, não colocamos o plano, o plano, se oferecer um partíbulo, que depois eu mantenho o seu ministro, o que se não propôs, o Zagueiro, o que se não importou, 3% do seu vestíbulo, também, eu, nunca, obrigado, quero, que não tenha profissão, porque eu não sou recorrer de qualidade.